A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, recentemente fez um trabalho de limpeza aqui na Avenida Goiânia. Mas, depois do trabalho de limpeza, acabou aqui causando dois buracos aqui no bueiro. O que isso pode ocasionar para a população um perigo de acidente durante a noite, porque a rua aqui também falta iluminação e o povo está cobrando a Prefeitura Municipal, já que eles vieram aqui e arrumaram, mas deixaram para trás um prejuízo. Acabou fazendo mais outro buraco, já tinha um para o lado de lá, aí demarcaram com pau os negócios ali, e agora o outro para o lado de cá, porém a máquina passou conforme o peso e aí está bem raso a terra ali, aí ele causou o buraco ali. Alguma iluminação também, alguns postos funcionam só para um lado, outros para o outro, alguns nem funcionam. Aí está meio complicada a situação para a gente, a gente estuda, chega à noite aqui, é perigoso, está uma roubação muita, a gente fica até com medo. E aí E aí E aí E aí E aí